E aí Manolos, tudo bem com vocês? Como vão? Eu sou Robson Souza e você está aqui no meu canal de jogos de corridas. E aqui estou novamente com ele, o jogo mais pedido aqui no canal, Fórmula 1 2006 de Playstation 2. E como eu disse nos outros vídeos, aproveitando o grande prêmio do Brasil em Interlagos que acontece agora, em 2023, nessa semana, estou realizando todas as corridas no circuito de Interlagos, com três voltas e na dificuldade normal. Os jogos, os vídeos postados anteriormente desse jogo teve uma recepção muito boa. Não é de se esperar menos, porque é o Fórmula 1 2006, que fez parte da vida de muito garoto aí, muitos jogadores. As pessoas sempre fazem comentários relatando que jogou muito esse jogo na infância, isso é legal. E hoje o gameplay é com esse cara aí, Fernando Alonso Dias, também conhecido com Dom Alonso das Astúrias, ou Príncipe das Astúrias. E a máquina que irei pilotar hoje é essa, Renault R26. Está aí, Fernando Alonso, primeiro GP 2001, um título, Fisichella? Um título, e é espanhol. E até então, possuía oito vitórias na categoria. Olha o quanto esse carro é lindo, sinceramente. 2006 foi um ano de carros muito bonitos. Fernando Alonso, que teve uma disputa muito pesada com Schumacher, e venceu aqui na última corrida, no Brasil. Recomendo a todos que tiverem acesso ou assistirem a temporada de 2006, que foi ótima. Olha só o carro da Renault, que coisa mais linda. Bom, com essa imagem linda desse carro, fica aí provado que os patrocínios de cigarros, né, deixavam os carros com pinturas historicamente emblemáticas. famosas. Então, vamos lá, chegamos na pista de Interlagos. Largando e último, para variar, Kimi Raikkonen em primeiro. Olha o Massa, nunca tem um Massa, nunca está em primeiro. Por que será? Ele dominou aqui. Fisichella em terceiro. Schumacher em quarto. Montoya em quinto. É, os mesmos, difíceis de passarem. Olha o Barrichello em oitavo. Depois farei um gameplay com o Barrichello e essa ronda linda. Então vamos lá, vamos deixar de papo furado e vamos para a pista. Parece uma eternidade para os pilotos, enquanto esperam pelas lousas que sinalizam o início da corrida. E a corrida começa. Estás na 19ª posição. Tenta trazer o carro inteiro e a insegurança. Pode ser que tenhamos sorte. Aqui vêm os pilotos apostados na primeira curva. Kimi Raikkonen lidera a saída da primeira curva. Atrás dele vem Felipe Massa. Pô, carro bom é outra coisa, hein? Chegou quase a 320, largou bem. O carro colado lá no chão. Condução superba. Estás a ganhar posições. Mas em três voltas tem que andar igual alucinado. Senão não dá para ganhar. Não dá para pegar o primeiro, que anda rápido demais. Em três voltas. Na dificuldade normal. Nossa, passei ali no capim e quase rodei. Perdi a traseira. Na freada, sim. Já estou... Nossa, que isso? Montoya, calma. Estou falando, os cinco primeiros é difícil. Vamos ver do que esse motor Renault V8 aspirado é capaz. Pegando o vácuo ali do motor Mercedes. 320. 327. Nossa, aí sim, hein? Até difícil frear para a entrada do S do Senna. Nossa, a traseira do carro. Quase bati. Nossa, bati no meu próprio companheiro, tentando colocar por dentro, mas acho que não dará. Eu falei, tem que andar muito rápido. Nas primeiras válvulas. Fica aí, Fisichella, não. Fica aí. Ah, atrapalhou minha tangência. Essa posição está em terceiro. Melhoraste um segundo e meio no segundo setor. Ah, não. Agora já era. Freiei ali no capim, em cima da grama. Aí o carro queria rodar. Eu deixei o carro ir direto para não frear o carro rodar. Agora já era. Última volta, não dá tempo de pegar. Poxa, já cometi uns três erros nessa corrida. Ah, não pode errar. Tem que ser uma pilotagem perfeita. Ah, droga. Está ali o primeiro e o segundo, mas não dá tempo. Nem com a Renault, que é o melhor carro que eu consegui. Estou precisando treinar mais esse jogo. O carro anda demais. Viram só o tanto que ele é colado no chão? Tento sempre jogar aqui. O Massa, dá licença, Felipe. Fica aí, cara. Essa curva aqui. Não cabe dois carros aqui, não. Isso, fica aí. Seja um cara de bom senso. Então vamos para o fim da corrida. Fernando Alonso, campeão de 2006 com esse carro aí. Renault R26 V8. Então sim. Tá bom, segundo lugar. Fernando Alonso deve aguentar-se em segundo. Esse gameplay que eu estou fazendo no dificuldade normal em três voltas, isso é para vocês verem que não é muito fácil. Tem que jogar muito. Tem que estar com a jogabilidade do jogo na mão para ganhar, porque não é fácil correr em três voltas, agindo de último sem set-up nenhum e chega aí primeiro. Foi uma viagem maravilhosa para mim e um grande privilégio relatar esta época para os espectadores. Com todas as novas regras e regulamentos foram tempos difíceis, mas penso que concorda que assistimos aqui a uma boa indicação de que os bons tempos da F1 estão de volta. E assim, só me resta dizer obrigado por nos ter acompanhado e adeus de todos nós aqui em São Paulo, Brasil. Voltamos na primavera do próximo ano para outra época de corridas de F1. Adeus e fique bem, como sempre. Então Manolos, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se não gostou, deixa o não gostei. Desejo muita saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Um abraço e tchau.